Bom dia pessoal, aqui é a Rita, a esposa do Sábado de Manhã, cedo. Eu queria estar na cama a dormir e ao invés disso estou aqui a acompanhar o meu marido, Shetsu. Ele deu um turnê hoje, ele terminei o bom dia, ele tem jogos que começam agora de manhã e acabam aqui atrás. Se a gente chega até a final, vai terminar lá para as 3 ou 4. Ou seja, a esposa sofre. Fui enganado. O Léo vai pedir um pequeno almoço. Quanto era a cama? Manjula, dá-me uma ótima de bacon sopa e a de janeiro. O que vai, só tem mais? Tinta. Vamos comer, tá? Tinta. Tinta, tinta. 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 Então agora vai receber o Liano do seu comida? Tome para você Lido. Tome, tome Lido. Tome Lido. Tinta. Tinta. O Léo está em problemas com a mulher dele. Por quê? Porque eu não me disse que ia jogar contra mulheres. O mestre está a ver a goleira do outro lado. É uma mulher. Tem mulher a jogar nu. O mestre está a colocar uma dor para ficar sem poder voar. Bom pessoal, o primeiro jogo do Léo já foi. Eu fiz um live no Instagram para quem assistiu e participou. Muito obrigada. De vez em quando eu faço uns likezinhos, seja no Instagram, seja no Facebook. Mesmo até, posso começar até no Léo, para vocês acompanharem um bocadinho esse jogo de Léo. Então, começou agora há pouquinho. Eles ganharam. Acho que 6 a 1. Qualquer coisa assim já é um torneio que vai durar todo um dia. É um torneio misto. E é isso. Primeiro eles ganharam, eu acho que 6 a 1. Se mulher sofre, vive. É isso. Enquanto ela joga, está aqui em pé. Vamos estar aqui em pé. A assistir a turnê. Uma esposa de carne. Estou aqui. Vai fazer a minha mãe. Caralhaço. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. O coração do torcedor sofre. Começamos a ficar cheio de frio. Já começámos no terceiro jogo do eu, de hoje. Comecei a fazer live, cheio de energia. O segundo eu já estava começando a ficar assim, por muito tempo eu procurei um banquinho para ficar sentada. Agora tudo começa a ficar com frio. Há quantos jogos eu tenho que ver hoje, meu Deus. Eles não perdem nunca. Sinceramente, acho que não haviam de haver equipes feijos. Não vou dizer porque. Já vi dois lances nos quais, neste caso um jogador da equipe do Léo, um homem, está tipo, contra uma menina, como vocês dizem. E chega com a moça. E tipo, ele, ele tem tipo, o homem tem tendência a ficar tipo, com medo de machucar, magoar a moça. Então acho que não fica bem, não. Porque um homem que é cavalheiro fica assim tipo, com medo de magoar a mulher. Então acho que não devia de haver equipes mistos. Tadinho do Léo. Tuitei. Estilo da barriga. E o Leoão. É isso. Dois. 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 essa é a primeira equipa que não tem meninas, como vocês dizem, e de mulheres, só nós o que foi? tá chato isso? tá chato chato, 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 chato só falta mais um, ok ok, só falta mais um, vamos chegar a um a final. Se só falta mais um, chegaram à final. A seguir é este, é a final. Então tu podes ser campeão. Então diz oi. Então diz oi. Faz oi. Já brigaram, já o jogo ficou rado. E se continuar assim, vai continuar a ver. Que besteira. Estou aqui para se divertir. E olha para isso. Não tem juízo. O Léo no último jogo. Se eu não estou errada, é o último. É a final. Quem ganhar é campeão. Ai meu Deus. Muito bom. Dixinho. Ficou tristinho. O Léozinha está decepcionada. A gente não é campeão. O que é isso? O Léozinha está aceitando. Não tem jaquei. O Léozinha está aceitando. O Léozinha está aceitando. O Léozinha está aceitando. O Léozinha está aceitando. Isto é um perigo Temos que encontrar um Onde será que eles estão? Se houver enxudeiras, a gente encontra um pouco Onde será que eles estão? Onde será que eles estão? Onde será que eles estão? A chuteira? A chuteira? A chuteira é isso A chuteira Chuteiras? Chuteiras? Tu acha que eu quero ver o quê? Onde é que a gente encontra o levo? Onde estiveram aí as chuteiras? Pessoal, eu perdi o que ela fez. Não é o que eu vi. Não podemos andar numa loja de escorros. O que nós aparece? É o que eu tenho que fazer. Encontrei... De novo. Posso? Depende do quanto é que eu gostei. Fala gatos voadores! E para terminar o dia, vamos aqui no restaurante Luso para comer um pouquinho. Dá uma virada, Rita. Mostra lá o restaurante Luso, a fachada. Olha lá! Mostra a fachada, querido! Ali, olha! Restaurante português. Vamos comer comida portuguesa? Yummy! Depois de ter passado o dia, já veio jogar. Quatro jogos, não foi lá? Quatro ou cinco? Cinco total. Cinco jogos. Então, depois disso, fomos ali dar uma coltinha à loja de Adidas. e agora ele trouxe-me uma para comer, para mostrar portugueses. Gostava. Sobre. Estou com fome. Vou comer bitoque. E agora eu vou comer. E agora eu vou comer. E agora eu vou comer. Com um sumó. É uma bebida portuguesa. É um frigideiro português. Este é um bebê de ananas. E pronto, acabamos de chegar a casa. No dia do turnê do Deu. Depois do turnê, fomos aos convidados. Lá na loja de Adidas. Comprei uma chuteira. Mentira! A Rita não deixou. É doido. Queria uma bola de 80 dólares. Não pude. Então, depois fomos a um restaurante. Comemos um jantarzinho. Ele comeu um bitoque. Neste caso, é um bifo com osso para casa feita. É ojo. Eu comi um peixinho grelhado. E agora viemos para casa. O nosso menino. Esse é o nosso filho. O nosso filhote. O nosso filhotinho peludo. Rita. Agora a Rita vai tomar banho. Agora eu vou tomar banho. Eu vou tomar banho. E vou editar o vídeo. É. Ela vai postar o vídeo dos jogos dele lá. No canal dele. É. Vai ouvir lá. Tchau. Valeu galera. Tchau.